Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nós trabalhamos com aulas focadas em conversação e para níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a expressão couch potato. Let's get started! Couch potato significa uma pessoa muito preguiçosa que passa muito tempo na frente da televisão. Repita os exemplos em inglês. Você é preguiçoso? Are you a couch potato? Ele é muito preguiçoso. He's a real couch potato. Eles estão tentando parar de ser preguiçosos. They're trying to quit being couch potatoes. Aquele homem passou de preguiçoso a fisiculturista em seis meses. That man went from a couch potato to a ripped bodybuilder in six months. Amazing effort! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day! Until next time!